E vou trazer aqui ó, até o Max aqui ó, na hora que eu abrir sentir o cheiro, já quer, você vê como se fosse bom, lógico que ele não pode né, mas, Max você não pode isso, viu, você tem que ficar no shape Max, no shape, isso aqui você não pode.